Por volta das 22 horas, este acidente foi registrado no trevo da BR-280 com a BR-158 em Pato Branco. A colisão envolveu um Fiat Uno e uma Bis. Na queda, o motociclista da moto ficou ferido. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado para a casa hospitalar com suspeita de fratura. Atuaram nesta ocorrência também o corpo de bombeiros. O carro era ocupado por uma família, que felizmente, ninguém se feriu.